Olá, sejam bem-vindos à edição inaugural de um novo quadro aqui no canal do YouTube do The Playoffs. Estamos mais do que alinhados à nova moda das tier lists e começando com o assunto NFL, nada mais justo do que abordar os quarterbacks. Então, temos aqui os 32 esperados titulares para a temporada de 2023 e vamos classificá-los aí em seis tópicos diferentes. Daqui a pouco vocês vão entender certinho quando colocarmos a imagem no ar. Mas antes disso, eu peço para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e principalmente comentem aqui se vocês concordam ou não com as nossas opiniões porque tier list é algo que sempre dá muito pano para a manga. Certamente teremos polêmica. E para me ajudar nessa missão, estou muito bem acompanhado pelos meus companheiros de Jornada NFL, como sempre. Primeiro, Lucas Oliveira, o grande ursinho carinhoso da nossa equipe. Tudo bom, Lucão? Tudo certo, André. Abraço, Fábio. Bora lá para essa tier list que promete ser um pouco polêmica, né? Sem dúvida. E você, meu grande amigo Fábio Garcia, direto dos Pampas, está pronto? Tudo certo, tudo alinhado aqui. Hoje é dia de convencer todo mundo que o Marromos é um bagre. Ih, rapaz. Então vamos ver se isso realmente acontece. Polêmica no ar, solta a vieta e vamos para a tier list. Bom, então, ó, já colocamos aí na tela as nossas opções de classificação dos quarterbacks. Eles podem ser elite, né? Aqueles que são candidatos a MVP, por exemplo. Lembrando que estamos focando totalmente no que a gente espera para a temporada de 2023, e não a carreira completa do jogador, né? Isso é muito importante a gente ressaltar aqui. A segunda categoria é um quarterback ótimo, mas não elite, não tão talentoso para chegar nesse primeiro nível. Depois temos a categoria promissor, né? Reservada quase que exclusivamente para jogadores jovens que estão começando aí na liga. Temos os caloros, segundo anistas, terceiro anistas, vamos discutir bastante isso também. Aí chegamos já para a segunda metade, metade de baixo, com os feijão com arroz. Aqueles que fazem o básico, né? Cumprem o seu papel ali no esquema ofensivo, mas não são aquele fator decisivo para o ataque do respectivo time. O tapa-buraco, que é basicamente aquele quarterback que está ali ocupando a titularidade, mas não é aquela bola de segurança para o futuro da franquia, não é um franchise quarterback. E aí, para terminar, o chamado bagre, né? É auto-explicativo esse termo nessa altura do campeonato. Inclusive, temos muitos membros da nossa equipe de playoffs que adoram utilizar o termo. Um abraço para a nossa companheira Amanda Geroldo, inclusive. Dito isso, vamos começar. Já separamos aqui os nomes divisão por divisão. E o primeiro deles, eu acho que é aquele que não gera qualquer tipo de discussão, né? O atual MVP Patrick Mahomes. Então, como ele é companheiro, é rival de divisão de Fábio Garcia, que sempre gosta de ressaltar aí os méritos do atual campeão da UFC Oeste por diversos anos, dá seu voto primeiro para onde a gente coloca. E eu acho que não tem muito o que discutir, né, Fábio? Não, é inigável. Por mais que ele jogue no maior rival, o Patrick Mahomes é elite, elite-taço. Um dos melhores da história já. Né, Lucão? Não tem muito o que fugir, né? O Mahomes, a gente não precisa ficar pautando o porquê de elite. É o cara que já mostrou em campo o porquê de estar nesse patamar. Sem dúvidas, né? Se não é o GOAT definitivo, é pelo menos o Baby GOAT, como já foi apelidado algumas vezes. Agora, para um pouquinho mais de polêmica, chegamos a Justin Herbert, né? Um jogador ainda muito jovem, titular do Los Angeles Chargers. Acho que já dá para acabar que é um franchise QB dessa equipe aí da UFC Oeste. Mas tem algumas red flags no seu curto, mas já importante currículo. Por exemplo, nunca venceu um jogo de playoffs. Agora eu quero saber, do Lucão, onde você coloca o Justin Herbert e depois o Fábio Jair mesmo? Cara, Herbert para mim é um cara ótimo, fantástico, mas ele tem todas as atenuâncias ainda para ser isso. Para estar na prateleira de ótimo. Acho que ainda falta muito para ele chegar na prateleira de elite. Dependendo do ano, pode até cair para a prateleira de promissor, mas por enquanto ele está em ótimo para mim. E aí, Fábio? Eu concordo sempre com o centro, na verdade. Eu vejo ele muito mais próximo do promissor do que do elite hoje. Ele nunca ganhou um jogo de playoffs, como você falou, mas porque ele só conseguiu disputar um também. Ele não chega lá. Então, é um problema. Ele precisa ser mais consistente e especialmente aproveitando a fraqueza de alguns times que ele enfrenta duas vezes por ano e que não são competitivos. Pois é. Agora com o novo coordenador ofensivo, vamos ver se ele consegue mudar esse script dos últimos anos em jogos decisivos. Continuando na UFC Oeste. Agora a gente vai falar dele, que também gera muita polêmica, talvez, se a gente considerar também a carreira. Tem gente que considera um futuro Hall of Fame e gente que não. Mas para o 2023, considerando também a decepção que foi em 2022, Russell Wilson. Hoje, onde você coloca ele, Fábio? Hoje o Russell Wilson é um feijão com arroz. E assim, acho que o Sean Payton pode extrair mais coisas dele. Eu questiono um pouco as armas dos Denver Broncos. Talvez ele tenha uma OL melhorada agora. Mas eu questiono um pouquinho as armas. A gente não sabe como é que o Javonte vai voltar. O grupo de recebedores tem rumores de troca. A cada duas semanas, um vai ser trocado. Então, não sabe exatamente o que vai acontecer por lá. E o Russell Wilson, se ele continuar nesse mesmo desempenho, muito possivelmente a gente vai estar falando aí de uma das piores trocas da história da NFL. Não tem muito que fugir do que o Fábio falou. O Russell Wilson, lembrando que a gente está avaliando o QB para 2023, para a temporada, sem contar a história do QB na Liga. E o que o Russell Wilson apresentou no ano passado, aquém da história. Mas é o que a gente espera para o Russell Wilson desse ano. Mesmo com o Sean Payton como um head coach. Acho que ele não passa muito no feijão com arroz, não. Pois é, a gente tem que avaliar o desempenho do momento. E fica difícil colocar o Russell Wilson mais para cima. Vamos ver se ele volta a brilhar e queimar nossa língua aqui na colocação de feijão com arroz no momento. Agora, para fechar, é a FC Oeste, Lucão. Começa para a gente a avaliação de Jimmy Garopulo, por tanto tempo titular dos Niners. Agora chegando lá nos Raiders. E aí, depois, a gente ouve a opinião, mais do que a balizada, do maior torcedor da franquia aqui no Brasil. Aqui, infelizmente, eu acredito que o Jimmy vai ser um tapa-buraco. Acho que ele chega justamente para ocupar o espaço de quarterback do futuro dos Raiders, que ainda não chegou na franquia. Acho que até o próprio head coach atual da franquia lá no McDaniels não estará lá a partir de 2024. Acho que vamos ter muitas mudanças dos Raiders e a saída do Jimmy pode ser uma delas. É por aí, Fábio? Eu vejo o Jimmy Garopulo como um tapa-buraco para 95% das situações. Com esse grupo de recebedores que os Raiders têm, uma linha ofensiva que melhorou muito ao longo da temporada, eu colocaria ele como um feijão com arroz, porque eu não acho que ele saudável fique devendo nada para esse Russell Wilson que a gente vem vendo. E sempre que ele tem armas muito mais interessantes e um fit com esse sistema que dá para o torcedor dos Raiders esperar um desempenho da posição de quarterback melhor que do ano passado. Bom, chegou para mim, então, desempatar aí a discrepância entre os meus companheiros. Fábio Garcia, que me perdoe, mas eu não consigo colocar Russell Wilson e Jimmy Garopulo no mesmo patamar, mesmo considerando todo o desempenho recente. e vou deixar ele aí como tapa-buraco, porque eu acho que é bem provável que os Raiders busquem um quarterback no draft nos próximos anos do que que o Jimmy consiga se estabelecer aí por muito tempo lá em Las Vegas. Vamos destruir a vida de um jovem que vê em breve. Maravilha. Vamos ver se isso se confirma ou não. Agora, já que a gente estava falando de Las Vegas, de Raiders, vamos falar sobre o agora ex-quarterback da franquia Silver & Black. Ex do Fábio, né? Exatamente. Agora é titular lá em New Orleans, do nosso grande Big Boss Ricardo Pilate. E o novo camisa 4 do New Orleans Saints. Fábio, onde é que você coloca ele pensando na temporada de 2023? Eu acho que o Derek Carr é a maior... Ah, não, estou com a Josh Day. Estou com a Josh Day, um jogador bom. Eu vejo o Derek Carr como a definição de um quarterback feijão com arroz. É um cara que tem problemas no pocket, de vez em quando acerta um passo maravilhoso, na mesma situação, acerta uma interceptação horrorosa. Ele é a definição de um feijão com arroz. Eu não sei o que esperar dele lá em New Orleans. Acho que ele tende a virar um tapa-buraco, mas ele não vai ser um tapa-buraco em 2023 ainda. Ele tem boas chances de disputar essa divisão pelo Saints. Cara, pensei que o Fábio falava que o cara era elite e tudo mais. É o ídolo, né? É o ídolo. É o cara que ele ama de paixão, que sabe com aquele amor de xingar essa vontade. Venceu muito, venceu muito já na vida, né? É, o cara conseguiu muitas coisas lá de alegria para o Fábio, né? Mas, assim, eu acho que hoje, com a divisão que ele tem com o time e o elenco que ele tem em volta dele, acho que ele chega com o feijão com arroz mesmo. Acho que o Fábio acerta muito nessa questão da linha de feijão com arroz ser muito essa linha do Derek Carr. Acho que Carr e Jimmy Garoppolo, para mim, não diferenciam tanto. Mas, hoje, eu coloco o Carr um pouco acima por conta do momento e da divisão. Continuando, então, nessa NFC Sul tão nivelada por baixo, acho que muito pelos quarterbacks, tem muita gente que classifica o Carr como o melhor dos quatro times dessa NFC Sul. Então, estou muito curioso para ver onde é que a gente vai colocar o restante desses jogadores. Claro que tem um calouro, né? Que tem muito o que mostrar. Mas, agora, eu quero saber onde vocês classificam o Desmond Reader, o novo titular do Atlanta Falcons, desde a saída do Marcos Mariota ano passado. E aí, Lucão, esse segundo anista tem lenha para queimar ou você ainda tem suas dúvidas? Cara, eu tenho muitas dúvidas com o Reader, para ser bem sincero. Para mim, ele configura muito na linha de Bagrig. Eu não gostei em nada que eu vejo ele em campo, mas também tem que dar tempo ao tempo, as armas que ele tem. Também, o jogo ofensivo que Atlanta roda também não é muito benéfico para ele, na minha opinião. Mas, hoje, eu colocaria, sim, o Reader como Bagri. E aí, Fabio? Eu vou tratar ele como um tapa-buraco, tá? Porque eu acho que o Desmond Reader, ele vai ter muitas armas interessantes. Vai ser muito difícil ele ser um Bagri esse ano, porque ele tem Bidjan Robinson, Kyle Pitts, e tem o menininho que o nosso querido André Amaral é apaixonado, chamado Drake London, né? Então, assim, eu espero que o Arthur Smith tenha aprendido ao longo da última temporada de como tentar extrair o melhor desses jogadores, esses dois alvos aí na headzone. Então, vamos ver o que o Desmond Reader nos apresenta. Eu vou dar o benefício da dúvida para ele. Ele é um tapa-buraco. Boa, e muito nessa linha que eu acho que ele vai ser defendido por essas armas explosivas, né? Principalmente a chegada do Bidjan Robinson vai aliviar muito para esse jogo aéreo. Vou colocar ele como tapa-buraco, dar um pequeno voto de confiança para o time do nosso amigo Jones Gortolucci. Continuando a NFC Sul, agora... Só um adendo, Amaral, um adendo importante, né? É legal a gente ressaltar a chegada do Bidjan, mas os Falcons nos últimos dois drafts conseguiram boas armas ofensivas na primeira rodada, que não vingaram ainda na NFL, né? Kyle Pitts e Drake London. Então, fica esse esteliz. Será que o sistema não está matando a qualidade desses jovens jogadores? Pois é, né? E um quarterback minimamente eficiente com os braços. Acho que é muito importante para Kyle Pitts e Drake London mostrarem todo esse potencial que eu acho que eles ainda têm, principalmente o London. Vamos ver se isso acontece já em 2023. Agora eu acho que temos um dos principais candidatos à bagre aqui, pelo menos na minha humilde opinião. Quero saber se meus amigos concordam sobre Baker Mayfield, o esperado titular do Tampa Bay Bucaneers. Não sei se dá para cravar também, mas enfim, Fabio, começa para a gente analisar esse jogador. Ah, esse aí já vem nadando, né? Esse já vem nadando, bagraço. Esse aí é um bagre com B de Baker, sabe? Não temos o que fugir. É um cara que já teve muitas oportunidades na NFL, já teve boas linhas ofensivas, uma dupla explosiva de running backs. Teve um relativo sucesso, mas também a régua era muito baixa em Cleveland. E na hora do vamos ver, deixa sempre a desejar, mesmo com boas armas que ele tem lá em Tampa, ele é um bagre que vai comprometer bastante essa campanha. Sem dúvida. Eu acho que o Baker, ele teve até um lapso de sucesso lá em Los Angeles, mas eu não espero, nessa briga de foice no escuro, que vamos ter lá em Tampa Bay, que ele tenha qualquer sucesso, independente dos receivers que ele tenha lá na presença do Mike Evans, do Chris Godwin. Eu não espero muito o Baker Mayfield do que ele já fez na NFL, eu considero ser ele um bagre. Tamo junto, então, nessa classificação aí de Baker Mayfield. Antiga escolha número um geral, infelizmente, se confirmando cada vez mais como o bagre. Agora, para fechar aí essa NFC Sul, temos a escolha número um geral atual de 2023, Bryce Young, novo titular, camisa 9 aí do Carolina Panthers. Acho que é muito difícil fugir do promissor, né, Fabio? Eu acho traiçoeiro, tá? Eu vou colocar promissor com asterisco, tá bom? Eu acho o Bryce Young, ele, pra mim, vai seguir muitos caminhos de Kyler Murray. É uma habilidade incrível, visão de jogo, bom, boa qualidade de braço, lançamentos incríveis, mas ele é pequeno demais para jogar na NFL. E isso me preocupa bastante. Não, eu concordo plenamente com o Fabio nessa questão de que, como se ele tivesse 5, 10 centímetros a mais, ele seria um prospecto considerado elite, estaria na partida de promissor, mas já pensando em poder ser um ótimo quarterback dentro da liga, mas o tamanho do Young me preocupa bastante, por mais que os Panthers tenham uma linha ofensiva ok, eu não sei se ele tomando grandes pancadas o quanto que ele vai aguentar na NFL. Bom, mas fechamos em promissor, então, dando esse voto de confiança. É, o benefício da dúvida, né? É isso aí, vamos ver se o físico aguenta, porque o processamento mental dele chama muito a atenção, realmente. Agora, qual é a nossa próxima divisão? É a querida AFC Leste, começando por o mais novo integrante dessa divisão, finalmente de time novo, Aaron Rodgers, Lucão. O que você espera para ele em 2023, considerando as nossas classificações aí? Um cara que veio de um BNVP nos seus penúltimos anos de Green Bay, no último ano já caiu bastante desempenho, você acha que ele retoma aí a sua categoria quase unânime naquela época de elite, ou não é bem assim? Cara, depois de ele ter perdido da Vante Adams, finalmente ele volta a ter um wide receiver 1, extremamente promissor, mas não sei se esse Rodgers que vai jogar, esse BNVP que vai estar lá em Nova York hoje, acho que não tem nenhuma categoria Rodgers em si, né? A gente poderia ter criado uma categoria para o próprio Aaron Rodgers, assim como o Jimmy Garoppolo, que é só bonito, mas hoje eu colocaria aqui o Rodgers como ótimo, mas não é elite, porque eu quero ver o que ele consegue produzir com esse time de New York. Por aí, Fábio? Eliteasso para mim. Eu espero muito de Aaron Rodgers em Nova York, e talvez a gente tenha que dar méritos para outros setores, acho que a defesa vai dar muitas oportunidades para ele, o Rodgers não é um cara que desperdiça tantas oportunidades, então ele pode acabar errando, como a gente viu ele errar em 2022, mas eu acho que em alguns momentos a defesa vai dar uma chance para ele, ele vai simplesmente passar a faca, vencer os jogos, acho que ele vai ter um desempenho de elite em Nova York, e bota os Jets na rota dos playoffs. Com muita dor no coração, no meu coração de torcedor do Chicago Bears, mas com a consciência de um bom cliente, um bom freguês de Aaron Rodgers. Filho, né? Exatamente. Infelizmente, com essa dor toda, vou colocar ele no elite, acho que o Gert Wilson principalmente vai ser um fator decisivo para ele voltar a ter um desempenho muito bom em 2023, e é um cara que é um Hall of Famer já certo, e não tem como fugir disso, então vou misturar um pouquinho os critérios agora, e dar esse voto de confiança para meu rival por tanto tempo, que tanto mal me fez aí nos últimos anos. Agora chegamos a Tua Tango Vailoa, alguém que também gera bastante polêmica, principalmente pela questão de disponibilidade, então estou bem curioso para saber como vocês vão classificar eles, o Tua, começando pelo Lucão, depois o Fábio Leite. Uma coisa que o Fábio sempre fala, que disponibilidade é uma habilidade dentro da LFL, e o Tua está com a saúde em risco, há uma concussão de aposentar, se é que ele já não deveria ter aposentado. Eu considero ele um cornerback promissor, acho que a gente ainda pode ver o melhor do Tua, mas ele tem que ficar saudável, meu medo é se ele vai ficar saudável. Hoje eu deixarei na prateleira de promissor. Feijão com arroz, quem não está saudável não serve para jogar na NFL. Vou dar um votinho de confiança e no promissor, porque muito pelo Mike McDaniel, e tudo que eles conseguiram construir, enquanto o Tua esteve saudável, o ataque foi muito explosivo em 2022, então vamos ver se ele consegue fugir das concussões e acionar bastante essa dupla impressionante de wide receivers com Jalen Weddle e Tark Hill. Agora, seguindo na UFC Leste, Josh Allen, aí eu acho que é difícil não colocar no Elite, ou vocês não veem bem assim? Muito pelo desempenho dele nos playoffs, talvez. E aí, Fábio? Essa é uma dúvida que eu tenho, de ser bem sincero. Eu gosto muito de Josh Allen, acho um quadro-back inacreditável. Eu acho ele melhor, inclusive, que o Justin Herbert, mas eu não vou colocar ele na mesma prateleira de Rodgers e Mahomes. Ele é ótimo, mas ele não é Elite, porque ele não venceu. E ele teve boas chances para isso já. É, não vou fugir muito do que a gente já falou do Justin Herbert. Até que eu coloco ele aqui no Team Maker antes do Herbert, porque ele é um cara que está pertíssimo de ser Elite, mas ele tem que vencer. Enquanto ele não conseguir bater o Mahomes, bater o Burrow, e ele vai ficar nessa prateleira abaixo, sim. É, talvez, se ele tivesse ganho aquele coin toss no jogo histórico contra os Chiefs, a história poderia ter sido diferente. Mas resultados sempre são muito importantes e vamos ver se o Josh Allen, talvez nesse final de janela dos Bills pelo Super Bowl, consegue chegar e cravar, finalmente, o nome como Elite nessa temporada de 2023. Mas, enfim, ainda não está lá, mas é por muito pouco. Agora, chegamos a Mac Jones, o titular do New England Patriots. Teve uma temporada de calor animadora quando tinha um coordenador ofensivo. Ano passado, com uma bagunça de play calling, ele mesmo deixou claro que estava insatisfeito. E aí teve um ano dois muito abaixo em comparação com o ano de calor. Mas para 2023, onde vocês classificam aí o ainda titular do New England Patriots? Começa para a gente, Lucão, depois o Fábio Lê. Cara, eu não consigo ver o Mac Jones com nada além de um tapa-buraco. Acho que ele já veio e mostrou o que ele pode fazer na Liga. Não vai fazer muito mais do que isso. A franquia não ajuda muito, né? Não tem muitos recebedores, não tem muitas armas, não tinha coordenador ofensivo, mas mesmo com a chegada de um coordenador ofensivo de fato lá, eu ainda vou, eu espero pouco dele. E tapa-buraco também. Boa, fechamos então na penúltima prateleira aí para o Camisa 10 dos Patriots. Agora chegamos à NFC Norte. Com ele, né, meu queridíssimo Justin Fields. Muitos problemas como passador até agora, mas na minha humilde opinião mostrou algo de muito promissor na metade final de 2022. Considerando tudo isso, como vocês apostam aí no nosso Camisa 1, acho que é um ano muito importante para ele. Quero muito saber onde ele vai ficar aí na nossa tier list, começando pelo Fábio, depois do Lucano. Para mim, Justin Fields é promissor, sempre fui muito fã dele. Acho que para a chegada de um recebedor número 1, a gente pode estar colocando ele como um ótimo, mas não elite, no ano seguinte, mas é promissor. Promissor. Eu vi muitas coisas boas, a segunda metade da temporada foi sensacional. Eu concordo com o Fábio, eu acho que a evolução do Justin Fields tem mostrado é fantástica. Eu acho que se ele conseguir melhorar o jogo aéreo dele, ele vai evoluir num patamar muito grande para 2024, mas entrando antes da temporada, ele é um promissor quarterback. Tomara que isso aconteça. Seguindo na NFC Norte, agora o novo titular do Green Bay Packers, Jordan Love, finalmente com a sua chance de ser o starter lá na franquia verde e amarela. Fábio, o que você acha dele para 2023? É difícil dizer, a gente viu pouco do Love, ele foi reserva por muito tempo lá em Green Bay. Eu vou esperar um ano feijão com arroz para o Jordan Love, apesar de ele ser um quarterback que pode ser promissor, a gente não sabe ainda, mas poucas armas, eu não confio em Matt LaFleur, nunca confiei, achei que Davante Adams e Aaron Rodgers salvaram muitas vezes ele, eu acho que os Packers estão numa situação um pouquinho mais complicada agora. Cara, Jordan Love para mim hoje é um feijão com arroz porque eu não vi ele jogar de fato, ele não atuou na NFL, ele é um rookie com três anos de liga, mas por enquanto vou manter na partida de feijão com arroz até poder avaliá-lo melhor. Maravilha, acho que é um bom lugar para o finalmente titular dos Packers. Agora, seguimos com Jared Goff, que muita gente especulava que poderia já ter algum tipo de substituto sendo draftado pelos Lions no primeiro round, eles até draftaram um quarterback este ano, mas mais para baixo no recrutamento e muita gente acha que o Dan Campbell aposta nesse jogador para o médio prazo, mas enfim, como vocês enxergam o camisa 16 dos Lions começando pelo look? Cara, eu gosto do Goff, para ser bem sincero, o que ele tem apresentado dos Lions para mim, por mais que ele não seja um jovem quarterback, para mim é um cara promissor, é um cara que pode dar um step para cima, mas ele vai ficar muito nessa prateleira, sabe? Pensando muito no que esperamos para 2023, a prateleira de promissor para Jared Goff, sendo esse o nosso critério, com certeza eu vejo um ano promissor na frente dele. Boa, o entorno do Goff é bem interessante, realmente. Sim, o Amiro Gibbs vai ser sensacional nesse ataque, na minha opinião. Exatamente, agora para fechar a NFC Norte, Kirk Cousins, Fábio, tem que ser você para começar a análise desse jogador que você tanto é. Feijou com arroz, não tem muito o que dizer, o Kirk Cousins é um cara que não consegue vencer com o melhor recebedor da NFL, o Dalvin Cook já teve anos incríveis, ah, eu nunca nem perdi o meu tempo, é feijou com arroz, se botar um jogo de noite e ele se assusta, não dá, eu não consigo confiar no quarterback que não vence à noite, porque é um jogo muito importante. Não vence à noite, não vence prime time, não vence playoffs, não vence playoffs e tem o Justin Jefferson com o wide receiver, eu colocaria até como um tapa-buraco, mas como eu acho que ele vai ser o ano dele buscar o próximo contrato garantido, talvez, de novo, que ele tem o melhor empresário do mundo, deixa aquele feijão com arroz mesmo. Exatamente, vamos ver se esse se confirma como o último ano de Cousins lá em Minnesota. Talvez o Cousins tenha, inclusive, um ano até como promissor, porque a gente tem chegado Jordan Edson, acho que a defesa dos Vikings vai ser bem, bem, bem interessante, vale a pena pensar. Atual vice-campeão, deu um salto enorme em 2022, Jalen Hurts, a gente já pode colocar ele lá no topo ou ainda é cedo, Fabio? Elite, na minha opinião, uma das maiores atuações de um quarterback na história do Super Bowl. Cara, eu não vou falar aquele Elite ainda, porque tem algumas atenuantes no jogo aéreo dele que me preocupam, ele já vai evoluir para esse ano, mas por enquanto eu mantenho ele na prateleira de ótimo, porque ele é um grande quarterback. É, para desempatar aqui, infelizmente, porque eu sou muito fã, vou colocar ainda como ótimo, porque se tivesse vencido o Super Bowl, aí sim, o resultado, queira ou não, pesa, mas ele jogou ainda melhor que o Marroms individualmente no Super Bowl, na minha opinião, mas se a gente colocou o Josh Allen ali por um fio de cabelo para não ser Elite, acho que o Jalen Hunt tem que ficar no mesmo patado. Não, é justamente um fio de cabelo, ele está um fio de cabelo para mim ser Elite. Exatamente. Ele está, ele está, vou deixar um bote de protesto aqui. Manda a bala, Fabio. Agora, Lucão, o seu queridíssimo Daniel Jones de contrato renovado, como é que a gente vai classificar ele para 2023? Cara, depois do que eu espero para ele com o time que os Giants têm para essa temporada e com a evolução que eu espero do coaching staff, feijão com arroz. É um cara que está fazendo bem seu trabalho, consegue, aquele feijão com arroz bem temperado, sabe? A gente gosta e é isso, está tocando o time. É um feijãozinho com arroz, é um cara que não recebeu as armas que deveria ter recebido, nunca deram uma chance de verdade, na minha opinião. Vamos ver se o Darren Waller consegue ser essa arma, mas foi impressionante como o Brian Dable conseguiu estirpar os turnovers do jogo do Daniel Jones e retirar tudo daquilo que ele tem de melhor, por mais que não seja um teto tão alto assim. Agora, Dak Prescott, pressionado por seus desempenhos em playoffs pela sempre exigente torcida do Dallas Cowboys, eu estou muito curioso para ver como que vai ser essa temporada de 2023 para ele, porque a gente sabe que o pavio costuma ser curto ali com o Jared Jones, mas considerando tudo isso, como é que vocês classificam com a camisa 4 para 2023, Fabio? Feijão com arroz, acho que tem poucas armas também, eu acho que a mudança de coordenação vai ser ruim para ele, para o Dak em si, já não tem mais a OL daquele jeito, tem só o Tony Poller no backfield, eu não consigo esperar tanto assim do Dak, ele ainda tem um histórico de lesões, sinto muito, talvez essa janela com ele tenha sido mais curta que a de Tony Obromo. A temporada de calor do Dak para mim mostrou que ele é a eterna promessa, ele vai ser sempre promissor, mas nunca vai passar disso. Ele é um bom quarterback, mas já mostrou que em momentos decisivos ele não consegue ser aquele cara que a gente espera. Então a gente vai fechar em feijão com arroz, Lucão? Você desempata, André. Eita, então, considerando quem está em cada uma das prateleiras, vou ainda dar um botinho de confiança para o Dak e colocar como promissor aí, por mais que eu ache que está com pinta de que se ele for eliminado rápido nos playoffs, ou se quer se classificar, a gente pode ter uma grande revolução nos bastidores dos Cowboys, começando por uma possível troca ou até mesmo dispensa aí no camisa 4. Mas é muito exercício de futurologia por enquanto, vamos esperar a temporada. E agora, chegando ao Washington Commanders, que talvez tenha a maior disputa pela titularidade na posição de quarterback, mas tudo indica que o segunda lista, Sam Howell, calor de quinta rodada no passado, vai ter essa chance para iniciar a temporada como titular. Dito isso, esse capital de draft, o pouco que ele mostrou na NFL até agora, como é que vocês classificam ele, começando pelo Lucão? Tapa buraco. O futuro head coach da franquia, que é o Eric Benemey, não vai manter ele lá por muito tempo, acho que ele só chega justamente para jogar um tempo e sair fora. Eu acho Sam Howell, e aí eu sei que estou exagerando, absolutamente promissor. Um cara que tem como lançar para Joran Dodson e Terry McLaurin, eu acho que ele fazia coisas incríveis no college, eu sei que no último ano do college ele caiu bastante, isso afetou o draft dele, mas eu vejo ele como um cara bem promissor sim, acho que talvez em outro ambiente ele poderia virar um franchise quarterback, mas o Washington é uma bagunça desde que praticamente foi fundado. Exatamente, reconhecendo esse teto que existe e não é baixo para o Howell, porque ele tem atleticismo e as armas, eu sou muito fã também de McLaurin e Dodson, mas com o pé atrás, até porque ele ainda tem que se confirmar como titular do próprio time e toda essa questão de bastidor que a gente conhece do Washington Commanders, vou votar junto com o Lucão como tapa-buraco para o Sam Howell em 2023, vamos ver se ele cala a nossa boca e confirma as esperanças do Fábio. Agora, vamos para a NFC Oeste com aquele que é o atual comeback player of the year, Dino Smith surpreendeu geral ano passado, ganhou contrato novo e talvez seja a resposta de curto e médio prazo lá em Seattle, mas pensando apenas em 2023, como é que vocês pacificam esse que foi um dos principais quarterbacks em índice de passos completados na última temporada, Fábio? Foi complicado, porque eu olho nossos QBs aqui, eu vejo ele muito acima da Dak Prescott para os 23, mas colocar ele do lado do Hurts é sacanagem, então eu vou trabalhar aqui com o Dino Smith como talvez o mais promissor dos promissores, ele não tem tantas questões quanto o Justin Fields, quanto o Tua sobre saúde, ele está junto com o Jared Goff como os maiores promissores desse nosso ranking aqui, especialmente pela chegada do Jackson lá de Ohio State, que eu acho que vai fazer um trio muito interessante de recebedores em Seattle. Eu concordo com o Fábio, Jackson Smith no Diego, Tyler Lockett, DK Metcalf traz um patamar absurdo de potencial para o Dino, acho que o Dino se colocou como o principal promissor dessa prateleira, tanto que eu vou jogar ele até aqui para a frente da lista, porque ele merece esse voto de confiança, é um cara que fez muito para merecer em 2023, eu espero ainda mais dele. Boa, estamos juntos nessa classificação. Agora, seguindo no oeste da Conferência Nacional, nosso próximo nome é o esperado titular de San Francisco, muito surpreendente também, as entrevistas de Kyle Shanahan e do Front Office indicam que Brock Burry e seu pequeno sample size como titular ano passado, com uma média muito impressionante de touchdowns, principalmente, seguirá titular enquanto estiver saudável, a grande dúvida é se ele vai estar saudável para abrir a temporada, mas enfim, o nosso Mystery Relevant está aí para 2023, o que você espera dele, Lucas? Cara, eu espero que ele coloque o Trey Lance no banco rapidamente assim que ele puder voltar a jogar, é o cara que mostrou todos os atributos fantásticos para um quarterback que acabou de estrear na liga e no fim da temporada assumiu uma bronca tão grande de levar os Niners aos playoffs a final de conferência, acho que o Porge ele poderia sim ter brigado até para ir ao Super Bowl contra os Eagles, considero ele um promissor quarterback. Promissor, promissor, eu até pensei em colocar ele como ótimo, mas ele tem muitas armas, muitas, muitas, muitas armas mesmo, uma defesa insana, então ele precisa provar um pouco mais para o próprio jogo. Realmente, o ambiente em volta dele é de muito talento, vamos ver se ele consegue pelo menos fazer esse sistema rodar porque já é muito bom o suficiente lá em São Francisco. Agora, o jogador que corre o risco até mesmo de nem entrar em campo em 2023, mas é o titular claríssimo de um Arizona Cardinals que parece em pleno rebuild, então considerando a temporada de 2023, como que a gente faz para classificar o Kyler Murray, hein Fabio? Tapa buraco, em 2023, o Kyler Murray é um tapa buraco que considerando o combo, lesões, durabilidade dele e quantidade de escolhas no próximo draft do Arizona Cardinals de primeira rodada e trocaram com o Houston, deve ter uma campanha de primeiras rodadas, né Houston, de escolhas de primeira rodada na mais alta, eu vejo ele como um tapa buraco, me surpreenderia muito mesmo se o Dak Prescott continuasse, para mim, o Kyler Murray será o quarterback de Dallas Cowboys em 2024. Cara, não consigo ver o Kyler Murray além de tapa buraco, como o Fabio trouxe, questão física dele, a quantidade de escolhas que os Cardinals têm, as armas que ele já tem para o seu ataque, eu acho que não vai passar muito disso, os Cardinals já estão pensando no futuro e num novo quarterback. Lembrando que a regionalização é muito forte nos Estados Unidos, o Kyler Murray é o único quarterback na história, vencer todos os títulos estaduais do Texas, no high school. Ele venceu todos os anos lá. Gostei do hot take, vamos ver se isso se confirma. Outras vaguinhas podem aparecer para o Kyler Murray se a gente pensar que os Cardinals realmente vão draftar um quarterback nessa classe de 2024 tão talentosa, acho que vai ferver muito essa draft season para 2024 pensando nisso tudo. Agora, vamos falar sobre ele que também vem lidando com problemas sérios de lesão, quase não entrou em campo ano passado, mas ainda assim tinha sido campeão em 2021, Matthew Stafford ainda titular do Los Angeles Rams, o que esperar para ele em 2023, Lucão? Cara, eu não espero muito não, para ser bem sincero, eu não espero muito desse time como um todo, mas passando pelo Stafford, mesmo tendo o Cooper Cup como uma arma, tendo o McVay como head coach, acho que hoje ele não passa de um feijão com arroz. Assino embaixo, eu acho que o corpo dele talvez não aguente mais jogar na Liga, não uma temporada inteira. Pois é, o problema de pescoço sempre é bem complicado. Agora, nosso próximo nome é ele, Ryan Tannehill, abrindo a AFC Sul, talvez o mais claro tapa-buraco até pelo que a franquia fez nesse último draft, Lucão? Cara, talvez ele vai ser esse tapa-buraco, essa ponte, mas, sinceramente, o que eu espero do TN em 2023 é que ele seja um bagre, acho que ele vai acabar perdendo a posição para o Livres em pouco tempo, eu acho que ele não vai conseguir trazer nenhum benefício a TNC, acho que acabou a era TNR já na Liga Fã. Hoje, ele é um tapa-buraco, acho que 2023 na temporada, bagre. Então, vamos fechar em bagre, fazendo companhia aí a Baker Mayfield. Seguindo na AFC Sul, agora chegamos a ele, o mais polarizante de todos os prospectos, o mais atlético de todos os quarterbacks caloros, Anthony Richardson, estamos esperando que você comece desde a semana 1 como titular e o céu é o limite. Dito isso, como classificá-lo, Fabio? Eu era apaixonado por ele durante o draft, não mudou em absolutamente nada o backfield com ele e Taylor, vai ser bem interessante e promissor. Cara, não fujo muito disso, eu espero muito do Anthony Richardson se ele conseguir colocar e maximizar as suas habilidades em campo dentro da NFL. Ele pode ser até o melhor calor dos quarterbacks desse draft. E a comissão técnica nova lá de Indianápolis deve ajudar nisso também, já que desenvolveu muito bem o Jalen Hurts. Agora, seguindo na AFC Sul, nosso próximo nome é dele, o Sunshine, Trevor Lawrence, que teve temporadas tão distintas no ano 1 e no ano 2 e mostrando muito como faz diferença uma boa comissão técnica, né, Fabio? O que você espera aí para o nosso Sunshine em 2023? Eu espero que ele tenha um ano ótimo, mas não elite, muito por conta de Doug Peterson, né, e por conta também do retorno de um jogador que eu sou muito fã que é o Calvin Ridley, espero que ele volte em altíssima rotação e deixe as apostas para quem gosta de fazer isso e não joga, né, né, Paulo? Eu concordo com o Fábio 100%, acho que o Sunshine teve a carreira salva, teoricamente, pelo Doug Peterson, por tudo que ele trouxe para o time em 2023, eu espero que com o retorno do Ridley ele consiga evoluir ainda mais, quem sabe esse elite em algum momento. Tamo junto, né, talvez seja aquele cara que tenha a maior discrepância ali, a maior distância para a prateleira de elite, mas considerando tudo isso que vocês trouxeram, o Ridley e o Doug Peterson, acho que já dá para cravar que ele é ótimo, pelo menos lembrando que como prospecto ele era cotado de uma forma absurda, né, e aí o ano 1 tirou muita fé dessa percepção, mas no ano 2 com uma comissão técnica experiente ele já mostrou muito potencial. Agora, seguindo aqui na nossa classificação, fechando a EFC Sul, temos CJ Stroud, o calor, vindo da sua universidade querida do coração, Lucão, fala para a gente o que você espera para ele em 2023. Cara, eu espero um trabalho fantástico com o Demico Ryans, por mais que ele seja um foco defensivo, acho que ele traz armas especiais e a precisão dele é uma coisa fantástica. Acho que com as armas que os Texans estão criando, o nosso querido CJ Stroud possa ser um quarterback promissor. Eu valorizo muito o retorno do John Matt, espero que ele tenha realmente se recuperado 100% e seja um grande recebedor lá no Houston Texans, mas eu acho que o CJ Stroud vai ter um ano de feijão com arroz, porque ele não caiu no melhor ambiente do mundo, não tem uma linha ofensiva ideal, não tem um recebedor número um estabelecido, então eu espero que ele tenha um ano de feijão com arroz, apesar de achar um prospecto incrível. É, vou concordar com o Fábio porque acho que o entorno ainda precisa de mais desenvolvimento para a gente colocar ele como promissor em 2023. Agora, seguimos aqui partindo para o norte na EFC, Lamar Jackson finalmente recompensado em termos financeiros, conviveu com muitas lesões nos dois últimos anos, mas agora tem uma nova coordenação ofensiva, finalmente armas bem interessantes no jogo aéreo. Eu sei que o Fábio está muito animado com ele para esse ano, então vou abrir contigo a análise do camisa 8 dos Raiders. Ah, eu sou um fã zaço do Lamar, né, e novamente, aqui a gente está pensando o que a gente vai esperar para 2023, não significa que seja melhor ou pior que alguém, para mim, o Lamar Jackson vai ter um ano de elite, e aí aquilo, ah, ele é melhor que o Hurts, para mim, não é, mas acho que ele vai ter um ano de elite, acho que vai ser um ano realmente incrível lá para os Ravens, e ele tem armas, um novo coordenador, eu acho que a gente vai ver uma mudança muito grande na forma deles atacarem, então eu vejo que ele não, talvez ele não seja melhor que outros que estão abaixo dele, mas que ele possa ter um ano melhor sim. Cara, pensando em 2023, com as armas que os Ravens conseguiram, com o coaching staff mudando a questão do coordenador ofensivo, como ele vem se preparando, acho que o Lamar vai ter um ano de elite, se ele vai ganhar alguma coisa esse ano, acho mais difícil, porque a UFC está muito polarizada, mas um ano de elite em si, eu espero muito do Lamar. Lembrando que na comparação com quem está na segunda prateleira do ótimo ali, só o Lamar Jackson tem o MVP na carreira, isso é bem importante. Exato, exatamente. Agora, é importante fazer essa decisão, porque o Anthony Richardson em tese não é um prospecto tão interessante quanto CJ Stroud, mas com o Jonathan Taylor ali, eles são mais promissores, pegando o seu coaching staff que já explorou isso com o Hertz. O Shane Stratford pode fazer um trabalho fantástico, Exato, exatamente, então por isso que se espera, é interessante, e também ter uma divisão mais fácil, a mesma divisão na verdade do Stroud, mas ele pega os Texans, né? Importante lembrar, não dá para jogar contra a própria defesa, né? Agora chegamos a ele, Joe Kuhl, o homem que tem gelo nas veias, em vez de sangue, mas ainda não conseguiu a glória plena, mesmo tendo feito muito frente aí a Patrick Mahomes e aos Los Angeles Rams do Sean McBain nos dois últimos playoffs, já dá para cravar que ele é elite, Fábio? Ah, o Joe Burrow é elite, a gente não pode discutir que ele é um jogador de elite, se ele vai ter um ano de elite, não sei, eu sou muito implicante com o head coach dos Bengals, eu acho que ele prejudica o time, tá? É uma linha ofensiva que machuca o próprio quarterback, Joe Mix, a gente não sabe se vai ser preso ou se vai jogar na NFL, mas tem de Marchese e tem Joe Burrow, é impossível você não ficar encantado com o que eles fazem, eu vou apostar no ano de elite com algumas vírgulas em relação principalmente ao Jalen Hurts que acabou ficando um tire abaixo. Acho que, para mim, o Joe Coole só está abaixo do Mahomes como elite na NFL hoje, acho que eu gosto muito do Burrow, por mais que o Fábio tenha esse problema com o Zach Taylor, querendo ou não, o coaching staff dele fez um grande trabalho nos últimos anos com o Joe Burrow e com o todo time, só acredito que a linha ofensiva ainda tem esse problema que tem que melhorar, mas o Joe Burrow não consegue ser menos que elite. Maravilha, só um pequeno disclaimer quando a gente terminar os titulares aqui, vamos eleger nosso top 5 e aí eu vou dar a chance da gente talvez reformular um pouquinho essas duas primeiras prateleiras aí, mas falta pouco para a gente terminar os titulares, chegando agora a o nosso querido Kenny Pickett lá do Pittsburgh Steelers, ele que vai para o seu terceiro ano agora como titular, o que vocês esperam do jogador em 2023, Lucão? Kenny Pickett para mim é um cara que é feijão com arroz, ele não tem muito mais que isso oferecer, eu acho que o Kenny Pickett é um cara que é aquilo que ele mostrou já na NFL, ele consegue ter um ball placement, ele consegue acertar os passes muitas vezes, mas ele não vai ser um cara que é decisor na liga. Eu concordo com o Lucão, acho que ele tem até boas armas ali, o time é muito bem treinado, eu sempre falo tanto aqui do Mike Tomlin, mas é um time que sempre vence quando o TJ Watt está em campo, a gente não sabe o que vai acontecer. Fechamos então com o Kenny Pickett no feijão com arroz e só para eu me autocorrigir, falei que ele está indo para o seu terceiro ano como titular e como profissional, na verdade, é o segundo ano do titular dos Steelers. Boa, fechamos aqui os titulares que tem a foto disponível no nosso site que está nos ajudando aqui, mas falta um dos titulares, o Sean Watson, talvez por razões do extra-campo ele não tenha tido a sua foto disponibilizada, mas é o claro dono da vaga lá no Cleveland Browns, até porque é o quarterback mais bem pago da liga em termos de dinheiro garantido, o que gerou um efeito de bola de neve na negociação de novos contratos da posição, mas esse camisa 4 que no tempo de Houston já foi colocado no top 5 entre Signal Colors nesse último ano deixou bastante a desejar depois de tanto tempo fora dos campos, mas para 2023 vocês esperam um bounce back aí do Watson ou acham que 2022 é um indicativo forte? E aí, Fadu? Eu acho que o Deixão Watson eu não sei, eu fico um pouco em dúvida tem muitos operários nesse time, tem o Nick Chubb que é espetacular, mas tem muitos operários ali na posição de wide receiver que podem produzir, podem fazer algumas jogadas interessantes, tem o Amri Cooper que não é o recebedor número 1 para mim, nunca vai ser na NFL, eu vou colocar aqui o Deixão Watson com um ano de tapa-buraco ele está em uma divisão que com certeza ele é o time no combo qualidade e treinador eu acho que o Cleveland Browns é o pior time da divisão apesar de uma dupla de ads incrível eu particularmente não consigo ver um ano além de um tapa-buraco quase bagre. Cara, até por não ter a imagem do Deixão Watson um cara que eu evito de falar sendo o Deixão Watson um cara que já jogou muito bem na liga mas eu não espero muito dele esse ano não espero nada dos Browns para ser bem sincero acho que não passa de um tapa-buraco ele não vai agregar muito mais que ele já agregou na temporada passada se isso não piorar para mim. Fechamos então com o Deixão Watson como tapa-buraco e para a gente definir a nossa ordem de preferência no top 5 eu vou dar a liberdade dos meus companheiros até porque está me incomodando esse print aqui de não ter J.L. Hurts e Josh Allen acompanhando os outros 4 da Elite quero saber se a gente pode concordar que eles podem subir um degrauzinho para depois a gente botar dentre os 6 que ficarão na primeira prateleira quem são os 5 melhores e a ordem que vocês colocam eles pode ser meus companheiros? Pode ser claro com certeza J.L. Hurts subindo meu coração fica até mais aquecido eu concordo com o J.L. Hurts subir para a Elite porque o Lamarco está aqui porque o Hurts não pode estar acho que a gente está pensando em ano a gente não está pensando em qualidade do quarterback tá tranquilo e vamos subir o Josh Allen também para dar esse voto dele considerando todo o desempenho que ele teve naquele jogo histórico contra os títulos apesar do 2022 aí eu já bato um pouco menos da tecla eu já sofro um pouco a não ser que o Dalton King ele vire realmente um alvo muito interessante eu não vejo porque eu tenho o Stephen Diggs não aparece em jogo grande eu gosto muito dele já me fez ganhar a Fantasy muito obrigado por sinal essa camisa veio dele mas ele não aparece em jogo grande nesse jogo histórico que você fala o Gabriel Davis e os quatro TDs o Stephen Diggs estava em campo eu acho vendo o Chiefs comemorar o título depois mas se não aparecer alguém esse time não ganha o running back geralmente a gente lembra os running backs de Buffalo quando eles sofrem fumble não fazem alguma coisa eu acho que ele está nessa prateleira com o Herbert e o Sunshine acho que cabe muito bem para ele até ele conseguir provar o contrário acho que não merece ainda a categoria de Elite então beleza então fica ainda mais fácil para a gente ranquear esses cinco primeiros já que eles estão juntos nessa primeira prateleira começa para a gente então Lucão como você coloca aí Patrick Mahomes Aaron Rodgers Lamar Jackson Joe Burrow e Jamie Hurts pensando na próxima temporada eu vou fazer até aqui baseado na nossa lista jogo o nosso querido Aaron Rodgers para o final com Mahomes Burrow Lamar o Hurts e o Rodgers finalizando esse top 5 o pessoal meu e aí Fabio acho que está de bom tamanho você quer pensando em 2023 ou pensando em qualidade pensando em 2023 mas pode fazer os dois rapidinho tá pensando em 2023 Patrick Mahomes Joe Burrow não Joe Burrow não Patrick Mahomes Jalen Hurts Lamar Jackson Joe Burrow Aaron Rodgers essa seria para pensar em 2023 em termos de tudo que envolve o time como esse quadro de Jackson reagir mas em qualidade eu sigo a relatoria do meu querido Lucão e até acho que eu colocaria o Aaron Rodgers na frente do Lamar Jackson em termos de qualidade acho que o Rodgers ele oferece um pouquinho mais apesar de ser muito fã do Lamar maravilha amigos então agradeço demais aí pelas análises sempre de primeira categoria são muitas as possibilidades de parâmetros para a gente usar nesses rankings nessas cheerleases e acho que o conteúdo ficou bastante completo já agradeço muito a quem acompanhou também o vídeo até o final deixe nos comentários o que vocês concordam discordam não esqueçam de curtir o vídeo isso é muito importante para que a gente alcance o maior número de fãs da Bolo Val possível se inscrevam no canal para não perder as próximas cheerleases também começando aqui pelos quarterbacks mas a gente vai tentar passar por todas as principais posições do futebol americano a temporada de 2023 está chegando a gente vai aquecendo cada vez mais os motores aqui com os conteúdos de primeira categoria no The Playoffs não só no YouTube aqui no nosso canal mas também no site no seu agregador de podcast favorito temos também conteúdo de NBA MLB NHL é o maior portal dos esportes americanos em língua portuguesa de todo o planeta Terra valeu demais Fabio valeu querido isso aí já estou ansioso aqui para fazer wide receivers running backs botar meus edges aqui botar defensor trazer aqui vou provar para vocês que o Max Crosby é o melhor edge da NFL valeu gente um abraço valeu gente abração prazer sempre estar aqui com vocês e acompanha aqui no canal que tem muito conteúdo vindo sobre NFL boa tamo junto um grande abraço e até a próxima tchau